E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, este é o canal Wellington Júnior Acessibilidade trazendo pra vocês mais uma gameplay, hoje eu tô bom hein, graças a Deus aí, o último vídeo postado foi aquele vídeo sobre a questão lá do canal e eu quero deixar aqui pra vocês, antes de eu começar essa gameplay, eu quero deixar aqui algumas coisas, tá? pra vocês, aquele vídeo que eu gravei, né, falando sobre o canal Tudo Acessível daquele problema todo, né, ontem fiz uma semana do problema, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer pra vocês que já foi tudo resolvido, tá? Tá tudo certo, inclusive o Ricardo o Ricardo lá que é o dono do canal, né, que é o dono do canal, ele é de Portugal não é o extrato estéreo, mas tudo bem, fazer o que? Faz parte, ora pois e então, é, eu, eu conversei com ele e tá tudo resolvido, eu não vou entrar mais em detalhes aqui, tá? Obrigado a todos que, que me apoiaram, né, aí no que foi preciso, no que foi necessário e estamos aí, e agora, é, estamos também com o nosso novo parceiro, é o canal Undertek a ser grande Anderson, tamo junto, cara! Como é que você tá? De boa? Espero que sim! Undertek Acessibilidade, também agora é um dos nossos canais parceiros e é isso aí, então o link desse canal e o link dos outros parceiros nossos vão estar também na descrição do vídeo Hoje uma gameplay para o jogo... Não, galera, não é pra computador ainda, ainda Ah, ele não vai gravar mais com mais coisa de PC, não, cara? Pois é, eu também tô com saudade de gravar, mas por enquanto é pra Android e o jogo que eu vou jogar hoje é o Dominó Acessivo que, na minha opinião, é um jogo... Ah, até que é legal até, assim, não é tão... Mas é legalzinho Eu acho ele um pouco lento, mas fazer o quê? Vamos lá, tendo um pouco de paciência Agora, quem não tiver paciência, recomendo que não jogue Não, brincadeira Eu não vou diminuir velocidade Não vou trocar idioma, porque meu telefone O meu telefone está no idioma português do Brasil, claro Agora, a voz que eu estou utilizando está no idioma de Portugal Então eu não vou trocar o idioma Porque não vai precisar do leitor de telas, tá certo? Você tá certo disso? Olha só, olha só você Não, não vai falar isso aí, senão dá pra ver Ah, tá certo, muito obrigado e até a próxima É... vai embora Bom, vamos lá Que isso, hein? Vamos embora Gameplay é isso É diversão na sua televisão É, você que tem televisão, que assiste e acompanha o canal pela televisão Tá certo, né? Então tá tudo certo Vamos embora, vamos... Vamos embora Você que tá ouvindo pelo computador também Pelo Android mesmo Vamos lá Dois toques aqui Eu vou pegar o aplicativo O nome do jogo é Dominó Acessível Vou dar dois toques sobre ele E vou suspender o Talkback Se ele abrir É claro Deixa eu ver Deixa eu ver Esse jogo está na Google Play Store Eu vou estar deixando o link de download Você precisa suspender o Talkback pra jogar É, já fez, tá? Você prefere jogar o Dominó Clássico ou uma versão alternativa? Muito bem Encontre sua resposta movendo o dedo pela tela Bom, Clássico e Alternativo Pelo que eu entendo Clássico é o Dominó com os números E Alternativo é o Dominó com o nome de frutas É, pois é Vamos ver aqui Alternativo Deixa eu ver Clássico Vou jogar o Clássico Deslizei meu dedo na tela E vou levantar o dedo Você quer jogar uma partida de Dominó comigo? Vamos Seu recorde é Zero Dei dois toques na tela, tá ok? Eu vou misturar as peças Ó E o jogo começa É um dos meus parceiros na descrição do vídeo E vamos pra Game of Thrones Nível 1 Você vai começar o jogo por ter o par mais alto Ó Vamos dar início ao jogo Para começar, você deve pôr a sua peça mais alta que é Cinco Cinco Ó Deslize para a esquerda ou para a direita para pesquisar entre suas peças Para jogar a peça que deseja, pressione com dois dedos após ouvi-la Deslize para cima para pegar uma peça da sobra Deslize para baixo para saber quantas peças você tem no total Bom Dois Seis Como ele falou Deslize direita e esquerda para pesquisar as peças As minhas peças, direita e esquerda Olha só Eu vou pra direita, ó Dois Seis Ué, tem que fazer esse barulho É porque eu cheguei na borda direita total Eu vou varrer pra esquerda com o dedo, ó Três Seis Seis Para saber o tanto de pedras que eu tenho, eu puxo pra baixo, ó Com o dedo Você tem sete peças Dois Seis 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 Três Três Vamos lá Para baixo Então, direita e esquerda você pesquisa a peça Com o dedo pra baixo você vê as pedras As suas pedras Ele fala quantas pedras você tem e fala qual são as suas pedras Com o dedo pra cima Você puxando pra cima com o dedo você compra uma pedra Pra jogar Pra jogar, você coloque a pedra com toque dois dedos na tela Pra poder jogar Então, cinco, cinco Vamos ver Três Três Como eu fui pra esquerda Ele chegou na borda Então, como eu comprei a pedra, eu vou pra direita agora Zero Cinco Vou jogar essa daqui Zero e cinco, com dois dedos eu toco na tela Você coloca sua peça Agora eu vou te dizer quais peças estão nas extremidades Para ouvir todas as peças que foram colocadas na mesa Clique em qualquer lugar na tela Agora na mesa são Zero Para a esquerda E Cinco Para a direita Do jogo Agora é ele, ó Perfeito Agora sou eu Exato Eu coloquei minha peça Dois Cinco Para a direita Do jogo Agora eu vou te dizer quais peças estão nas extremidades Para ouvir todas as peças que foram colocadas na mesa Clique em qualquer lugar na tela Tá vendo? Agora na mesa são Zero Para a esquerda E Dois Para a direita Do jogo Vamos ver, ó Bem, agora é você Dois Seis Se ele fosse um pouco mais rápido, valeria a pena Mas tudo bem Vamos lá Faz fácil Dois Seis Seis Fui para a direita Eu tenho que ir para a esquerda Quando eu compro Quando eu jogo a peça errada Acontece isso Você não pode colocar essa peça Agora eu vou te dizer quais peças estão nas extremidades Para ouvir todas as peças que foram colocadas na mesa Clique em qualquer lugar na tela Agora na mesa são Zero Para a esquerda E Dois Para a direita Do jogo Três Três Agora vamos lá Um Quatro Volendo para a esquerda Cinco Cinco Dois Três Sua peça é colocada Para a direita Do jogo Bom, pessoal Basicamente é isso Agora na mesa são Zero Para a esquerda E Três Para a direita Do jogo Perfeito Perfeito Agora sou eu Tenho Seis Peças Ó Eu coloquei minha peça Zero Quatro Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Quatro Para a esquerda E Três Para a direita Do jogo Agora sou eu Agora é sua vez de jogar Duro que ele não dá para pular Porque ele é Dois Seis Quatro E seis Três Seis Quatro Cinco Boa Sua peça é colocada Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Cinco Para a esquerda E Três Agora é ele Para a direita Do jogo Em alguns lugares Em alguns estados Falam gabão Agora sou eu Tenho Zero E zero Peças De dois lados A gente fala Gabão Ou Sabé Eu coloquei minha peça Gabão Carretão Carroção Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Um Para a esquerda E Três Para a direita Do jogo Agora é sua vez Carretão de três Aqui a gente usa o termo carretão Dois Seis Bom Como ele estava falando Em alguns lugares Aqui do Nosso país A gente usa Alguns termos Por exemplo Quando tem Seis e seis Nas pontas Nas duas pontas Da pedra Por exemplo Seis e seis A gente fala Carretão Ou Em alguns lugares Falam Carretão Carroção Gabão Aqui Aqui pelo menos Onde eu moro A gente usa o termo carretão Ah você tem o carretão de tal O carretão de dois O carretão de três É quando eu tenho os dois números Nas 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 duas pontas E quando E quando você pega a pedra Zero e zero A gente usa o termo Sabão Sim Sabão porque ele Obrigado WhatsApp Ele fica liso né Sabão porque é liso É zero Nas duas pontas Então a gente fala Ah tem aí Sabão E quadra Ou seja Sabão E quatro A pedra zero E quatro Beleza Então só deixando aqui Olha Wellington Wellington Júnior A sensibilidade Também é cultura Vai Pois é Vamos lá galera Vamos ver aqui Vou jogar meu carretão de três Opa Três Seis Não Cinco Cinco Não Um Três Três Boa Joguei Sua peça é colocada Para a direita Lembrando que para barreir a tela Do jogo Para localizar as pedras Agora na mesa são Um Para a esquerda E Três Para localizar as pedras são Direita e esquerda Do jogo Para comparar Para comparar Tá complicado hein É para a segunda gente Vamos lá Para comparar a pedra É para cima Eu coloquei minha peça Zero Três Para a direita Do jogo Para você verificar a mesa As pedras que já foram jogadas Suas pedras você desliza para baixo Para a esquerda Um E Zero Para a direita Do jogo No caso seria um e sabão Agora é sua vez Mas vamos lá Um e zero Deixa eu ver o que eu tenho aqui Dois Seis Dois Seis Três Seis Cinco Um e zero Um Quatro Um quatro Um quatro Joguei a pedra Você coloca sua peça Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Quatro Para a esquerda E Zero Quatro Para a direita Do jogo Agora é minha vez Tenho Três Peças Caramba Eu coloquei minha peça Quatro Seis Você que enxerga pode jogar também Porque ele mostra na tela Agora na mesa são Seis Para a esquerda Seis e E Zero Para a direita Do jogo Agora é sua vez Vamos ver Dois Seis Ó Três Seis Ó Cinco Caramba Tem um carretão Cinco Três Seis Você coloca sua peça Para a esquerda Para a esquerda Do jogo Qualquer dia pessoal Eu vou ver certinho com alguém Três Para a direita Eu vou trazer para vocês uma gameplay Eu jogando online De mim Com outra pessoa Perfeito Agora sou eu Tenho Dois Peças Eita Vamos ver certinho pessoal E dependendo Eu coloquei minha peça A gente Zero Dois Para a direita A gente faz uma gameplay Jogando online Esse jogo do dominó Agora na mesa são Três Para a esquerda E Dois Para a direita Do jogo Mas também tem o dominó No batalha com o sonho Agora é sua vez A gente pode ver isso aí Mas mais para frente Agora não Dois Seis Nossa É dois Deixa eu ver Dois Seis Dois Cinco Eu só tenho duas pedras Cinco Vou jogar o dois Dois Sua peça colocada Para a direita Do jogo Agora na mesa são Três Três e Para a esquerda E Seis Para a direita Do jogo Agora é minha vez Tenho Um Peças Agora lasco Ai 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 Eu não posso usar minhas peças Eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram Boa 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 Eu coloquei minha peça Cinco Seis Para a direita Do jogo Agora na mesa são Três Três e Para a esquerda E Cinco Para a direita Do jogo Bem Agora é você Batimos Batimos e batimos Batimos Nossa Batimos Cinco Fechou Você coloca sua peça Ganhamos Para a direita Do jogo Aê Ponto Para você Ponto Ganhamos Olha só Olha só Você Você ganhou Você ganhou Aí auditório Beleza Sua pontuação é 140 pontos Chama Novo recorde Boa Boa Eu vou misturar Eu vou misturar as peças Eu não sei quantas rodadas que é Eu não vou jogar todas as rodadas Todos os lumes Eu vou começar o jogo Vou jogar mais uma vez Ter o par mais alto Ele começa agora Vamos dar início ao jogo Para começar Eu vou pôr a minha peça mais alta que é Seis Seis Olha ele tem o carretão de seis Agora na mesa são Seis Para a esquerda E Seis Para a direita Do jogo Bem Agora é você Então Deslize para a esquerda Ou para a direita Para pesquisar entre suas peças Para jogar a peça que deseja Pressione com dois dedos Após ouvi-la Deslize para cima Para pegar uma peça da sobra Deslize para baixo Para saber quantas peças Você tem no total Então Cinco Seis Ele jogou Vou jogar essa aqui já De que lado Ó De que lado Por que de que lado Porque no Ele jogou Seis E seis Cinco Eu posso pôr em qualquer lado Então eu vou pôr aqui no lado Para a direita Para a esquerda Vou colocar para a esquerda Eu pesquisei na tela Com o dedo Agora na mesa são Cinco Para a esquerda E Seis Para a direita Do jogo Agora é ele Agora é minha vez Quero mandar um abraço Eu coloquei minha peça Cinco Quatro Seis Quatro Seis Cinco 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 Peças Peças Nossa senhora Eu coloquei minha peça Vamos Zero Quatro Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Zero Para a esquerda E Seis Vamos ver Para a direita Do jogo Agora é sua vez Vamos lá Dois Cinco Vou jogar um zero aqui Zero Um Você coloca sua peça Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Um Para a esquerda E Seis Para a direita Do jogo Agora é minha vez Tenho Quatro Peças Vai em playlist E em playlist você procura ali Gameplays do canal Eu coloquei minha peça Dois Seis Para a direita Do jogo Agora na mesa são Um Para a esquerda E Dois Para a direita Do jogo Agora é sua vez Vamos ver o que nós temos aqui agora Dois Cinco Dois Cinco Zero Zero Quatro Cinco Quatro Zero Dois Dois Joguei Sua peça é colocada Para a direita Do jogo Joguei Agora na mesa são Um Para a esquerda E Cinco Para a direita Do jogo Vamos lá Agora é minha vez Tenho Três Peças Acho que eu Devo estar comprando isso Oh Eu não posso usar Nenhuma das minhas peças Boa 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 Ele vai comprar Eu não posso usar Minhas peças Eu vou ter que pegar Uma das peças Que sobraram Vai comprando E vai levando Eu não tenho Nenhum desses números Vai de novo Eu vou ter que pegar Uma das peças Que sobraram Ah Meu Deus Oh Eu não posso usar Nenhuma das minhas peças Eu vou ter que pegar Uma das peças Que sobraram Olha você Não está com sorte Você Eu coloquei Minha peça Para a esquerda Nossa Ele jogou Nossa Ele jogou o carretão Agora na mesa São Um Para a esquerda E Cinco Para a direita Do jogo Agora é sua vez Tenho seis peças Eu não tenho Nenhum desses números Vai comprando E vai levando Olha só Mas Que isso Eu coloquei Minha peça Um Dois Para a esquerda Do jogo Sensacional Agora na mesa São Dois Agora Para a esquerda E Cinco Para a direita Olha Do jogo Eu Eu Bem Agora é você Eu tenho que Deixa eu ver Vamos ver Zero Cinco Zero Cinco Quatro Seis Seis Sua peça É colocada Para a direita É agora Do jogo É agora Agora na mesa São Dois Para a esquerda E Zero Para a direita Do jogo Isso é Gameplay É sem edição Agora é minha vez Tenho Seis Peças Eu coloquei Minha peça Dois Dois Para a esquerda Do jogo Agora na mesa São Dois Para a esquerda E Zero Para a direita Do jogo Agora é sua vez De jogar Quatro Seis Eu vou ter que comprar Porque não dá para jogar Você não pode colocar Essa peça Agora na mesa São Dois Para a esquerda E Zero Para a direita Do jogo Para comprar A pedra Quatro É dois e zero Seis Para você comprar Desliza com o dedo Para cima Você vai pegar Uma peça da sobra Tomara que venha boa Três Quatro É dois e zero Você vai pegar Uma peça da sobra Um Seis Caramba Vai comprando De novo Você vai pegar Uma peça da sobra Vai levando Vem o zero Vem o zero Quatro Vem o zero Quatro Nossa eu não acredito nisso Nossa senhora Você vai pegar Uma peça da sobra É dois e zero ali Dois Três Ufa Joga 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 pedra Para a esquerda Do jogo Caramba Agora na mesa São Três Para a esquerda Agora é ele E Zero Para a direita Difícil Do jogo Nossa agora eu tô com outro carretão Perfeito Agora sou eu Caramba Tenho Cinco Peças Vamos lá Jogou Eu coloquei minha peça Zero Três Para a esquerda Do jogo Agora saiu Agora na mesa são Zero Para a esquerda E Zero Para a direita Do jogo Zero e zero Agora é sua vez Zero e zero Sabão 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 É Pois é Quatro Seis Três Quatro Um Seis Quatro Só pedrinha complicada Ih Vou ter que comprar Quatro Você vai pegar Você vai pegar uma peça da sobra Vamos comprando Meu Deus Três É zero e zero Pode comprar Você vai pegar uma peça da sobra Vai comprando e vai levando Rapaz que jogo hein Quatro Cinco Nossa senhora Você vai pegar uma peça da sobra Pode comprar Zero Zero Que só não acredito na sorte grande que eu tive agora Olha só Zero Vai ouvir Zero De que lado? Para a direita Para a esquerda Pronto Sua peça é colocada Para a esquerda Do jogo Sensacional Agora na mesa são Zero Para a esquerda Zero e zero E zero Para a direita Do jogo Caramba Que jogo hein Que dificuldade rapaz Tenho Quatro Peças Acho que eu devo ter sete hein Eu coloquei minha peça Zero Me ajuda aí Dois Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Dois Para a esquerda E Zero Para a direita Do jogo Agora é sua vez de jogar Pelo menos dois tem que ter Se não Quatro Seis Três Quatro Um Seis Quatro Quatro Um Três Quatro Cinco Quatro Vai ter que comprar Você vai pegar uma peça da sobra Vai comprando e vai levando Ele então Três Cinco Meu Deus É dois e zero de novo Você vai pegar uma peça da sobra Vai acabar a peça da sobra Não tem mais nenhuma peça na sobra Plástico Dois Quatro Eu tenho que jogar uma pedra Ah eu tenho Eu tenho dois Eu tenho dois Você coloca sua peça Para a esquerda Do jogo Comprei Agora na mesa são Quatro Para a esquerda E Zero Quatro e zero Agora Do jogo Agora é minha vez Tenho Três Peças Filha da fruta Eu coloquei minha peça Filha de uma fruta Zero Seis Para a direita Do jogo E agora Agora na mesa são Quatro Para a esquerda E Seis Para a direita Do jogo Poderia jogar Agora é sua vez de jogar Poderia jogar a pedra Mas eu vou jogar O meu carretão de quatro Quatro Seis Olha eu tenho a pedra Eu posso jogar em tanto mundo Mas eu vou jogar O meu carretão de quatro Três Um Quatro Quatro Sua peça é colocada Para a esquerda Do jogo Vamos lá Agora na mesa são Quatro Para a esquerda E Seis Para a direita Do jogo Clássico Agora é minha vez Tenho Dois Peças Vamos ver Eu coloquei minha peça Três Seis Para a direita Do jogo Eu tenho a pedra Agora na mesa são Quatro Para a esquerda E Três Para a direita Do jogo Quatro E três Agora é sua vez de jogar Quatro e três Eu vou jogar Quatro e seis Eu vou jogar Quatro Seis Sua peça é colocada Para a esquerda Do jogo E ele bateu Agora na mesa são Seis Para a esquerda Aí ele bateu Ele bateu Ele ganhou Isso daí Para a direita Do jogo Que sacana Eu ganhei o desafio O jogo acabou Você perde Sessenta Pontos Sua pontuação É Oitenta Pontos Eu tinha Cento e quarenta E Seu recorde É Cento Quarenta Pontos Bom Muito bem Muito bem Você quer jogar Uma partida De dominó Comigo? Agora O que eu vou fazer? Eu vou sair Seu recorde É Eu vou Cento Quarenta Pontos Eu vou misturar As peças Nível Um Eu saí do jogo Agora eu vou entrar De novo E vou jogar O dominó Clássico Aplica Tela de Aplica Aplica Editora Facebook Domino Contatos Domino Acessível Vamos ver Vamos ver Você prefere jogar O dominó clássico Ou uma versão alternativa Encontre sua resposta Movendo o dedo Pela tela Deixa eu ver Clássico Não Já foi Já foi Cadê o alternativo E tu circulou na tela Alternativo Alternativo Você vai escolher o modo fácil Ou prefere o modo difícil Com peças exóticas No alternativo Tem dois modos Fácil Difícil Vamos ver aqui Difícil Nossa Vamos lá Vamos lá É o desafio É o modo difícil No dominó Seu recorde é Cento Quarenta Bom Dependendo de como for o progresso Talvez eu jogo só essa parte E depois eu paro Tá certo Vamos lá Nível Mórdica Difícil Nossa Você vai começar o jogo Por ter o par mais alto Vamos dar início ao jogo Vamos lá Para começar Você deve pôr a sua peça mais alta Que é Pera Pera Sim pessoal Vocês não ouviram errado Agora é nome de frutas Para jogar a peça que deseja Pressione com dois dedos Após ouvi-la Deslize para cima Para pegar uma peça da sobra Deslize para baixo Para saber quantas peças Você tem no total Vamos lá pessoal Agora Pera Pera Laranja Coco Vamos lá Laranja Pera Pêssego Pera Pêssego Cereja Pêssego Laranja Laranja Pera Banana Pera 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 Sua peça é colocada Pera Agora na mesa são Pera Para a esquerda Agora é a fruta É as frutas Pera Para a direita Do jogo Perfeito Agora sou eu Eu coloquei minha peça Pera Coco Para a direita Do jogo Agora ficou coco e pera Agora na mesa são Pera Para a esquerda Pera E Coco Para a direita Do jogo Agora é sua vez de jogar Ah Laranja Pera Pêssego Pêssego Cereja Pêssego Banana Laranja Laranja Pêssego Pêssego Pera Você coloca sua peça Para a esquerda Vamos lá pessoal Agora na mesa são Pêssego Gameplay Para a esquerda Não tem edição Pêssego Para a direita Do jogo Agora é minha vez Tenho Seis Peças Vamos lá Vamos lá Eu coloquei minha peça Cereja Coco Para a direita Do jogo Agora na mesa são Pêssego Para a esquerda E Cereja Pêssego Cereja Para a direita Vamos lá Do jogo Agora é eu Bem Agora é você Vamos lá Laranja Coco Pêssego Cereja Olha nas duas pontas De que lado Para a direita Direita Você coloca sua peça Para a direita Do jogo Agora ficou pêssego Laranja Agora na mesa Agora na mesa são Pêssego Para a esquerda E pêssego Pêssego Para a direita Do jogo Perfeito Agora sou eu Tenho Cinco Peças Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei minha peça Maçã Pêssego Para a esquerda Do jogo Agora é ele Pêssego Agora na mesa são Maçã Para a esquerda E Pêssego Para a direita Do jogo Agora é sua vez de jogar Vamos ver Laranja Coco Pêssego Banana Pronto Sua peça é colocada Para a direita Do jogo Agora na mesa são Bom galera Esse é o domino Alternativo Maçã Para a esquerda E Banana Para a direita Do jogo Perfeito Agora sou eu Agora é ele Tenho Quatro Peças Vamos lá Eu coloquei minha peça Pera Banana Para a direita Do jogo Agora na mesa são Maçã Para a esquerda E Pera Para a direita Do jogo Agora é sua vez Laranja Coco Laranja Coco Laranja 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 Banana Laranja Você não pode colocar essa peça Agora na mesa são Maçã Para a esquerda E Pera Para a direita Do jogo Laranja Banana Laranja 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 Você vai pegar uma peça da sobra Para cima com o dedo Para comprar Coco Coco Olha Coco Coco Não Você vai pegar uma peça da sobra Maçã Banana Boa Boa Maçã Sua peça é colocada Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Banana Para a esquerda E Pera Para a direita Do jogo Agora é minha vez Tenho Três Peças Bom galera Dependendo de como for aqui Talvez eu jogue só essa partida Com o modo Eu coloquei minha peça E para o vídeo Por aqui Pera Cereja Para a direita Do jogo Agora na mesa são Banana Para a esquerda E Cereja Para a direita É o que está aparecendo Do jogo Agora é minha vez Tenho Dois Peças É fruta Não viu Meu caro Luanderson Eu coloquei minha peça Laranja Cereja Para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Cereja Para a esquerda E Cereja Para a direita Do jogo Agora é sua vez Deixa eu ver aqui Laranja Laranja Coco Laranja Laranja Coco 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 Você vai pegar uma peça da sobra Vou comprar Cereja Alguma coisa Maçã Coco Você não pode colocar essa peça Agora na mesa são Cereja Cereja Para a esquerda E Cereja Cereja Para a direita Do jogo Maçã Você vai pegar uma peça da sobra Cereja Vem cereja Cereja Boa Cereja Olha só de novo Olha mas você está com muita sorte É muita sorte Joga Joga De que lado É o lado É o lado esquerdo Para a direita É o esquerdo Animal Para a esquerda Solta vai Você coloca sua peça Para a esquerda Do jogo Vai filho Agora na mesa são Cereja Para a esquerda E Cereja Para a direita Do jogo Do jogo demorado Perfeito Agora sou eu Tenho Para ele Peças Eita Pegou Bateu Eu coloquei minha peça Eu batei Maçã Cereja Para a direita Terminou E acabou Saímos derrotados Saímos derrotados Eu ganhei o desafio O jogo acabou Você perde Cento Cinquenta Ponto Nossa senhora Sua pontuação é Zero Pontos E Seu recorde é Cento Quarenta Pontos Muito bem Muito bem É Bom Você quer jogar uma partida de domino Comigo? Eu não vou jogar Tá? Não quero jogar Então com isso eu termino Vou 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 Aqui Encerrar o vídeo E Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Desta Desta Gameplay maluca Cala a boca Isso é boa Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desta Gameplay Eu me diverti aqui Gravando para vocês E é isso aí Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser E se ele assim Os permitir Tá bom? Tchau para vocês Quer fazer parte Quer fazer parte do grupo Do WhatsApp Nossos contatos Estarão na descrição Do vídeo E-mail E WhatsApp Entra aí No nosso grupo Do canal Wellington Júnior A sensibilidade No WhatsApp Tá certo É isso galera Fiquem todos com Deus E Tamo junto Até a próxima Tchau pessoal Até a próxima vez Ô louco Que isso Até tu agora Pronto É isso aí Valeu Tchau para vocês Tchau 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 Tchau